Rafa Nunes Desculpa Enfim, me segue no Instagram aí E é isso, mano Oi, gente Como foi seu dia Enfim, conte como foi seu dia E a gente vai te xingar, mano É um teste muito bizarro E é por isso que eu vou trazer aqui Enfim, espero que vocês estejam preparados pra essa bizarrice Porque a gente vai fazer junto, mano E vocês tem que falar o que vocês iam escolher E depois falar o resultado aqui nos comentários, mano A gente vai fazer junto, beleza? Então era isso Deixa o teu like, se inscreve no canal Bora fazer esse teste absurdamente doido, mano A gente tá aqui, ó Conte como foi seu dia E te xingamos É tipo Pode ser Pode usar o xingamento Com quem quiser Caraca, mano Vamos lá Bom Bom dia, flor do dia Como você acordou? Muito feliz Morrendo de sono Com fome Precisando ir ao banheiro Com muito frio Recebendo Bom dia no zap Cara Geralmente é morrendo de sono E o que comeu no café Ovos Fruta Pãozinho Pãozinho com manteiga, gente Bolacha Eu não comi, mano Geralmente eu não como de manhã Eu como bem depois De umas 9, 10 horas Eu acordo 6 horas da manhã, né? Então eu não consigo comer O que você faz de manhã? Fez de manhã, né? Trabalhei Estudei Assisti televisão Ah, mano Puta que pariu, né? Dia de semana Que eu assisti televisão Joguei Fiz exercício Voltei a dormir Cara, eu adorei escolher essa aqui, ó Mas eu trabalhei, mano Trabalhei Como foi no almoço? Olha que legal Cozinhei uma coisa basiquinha Comi a comida da minha mãe Busquei comida Pedi delivery Fiz um almoço bem legal Descongelei uma marmita, mano Eu levo marmita pra comer no almoço, né, mano? Porque a gente não é rico, mano Vocês acham que é Ah, youtuber Ganha dinheiro Ah Não, mano Aqui a gente come marmita, mano E sua tarde? Assisti televisão Cara, trabalhei, mano Limpei a casa Fiquei nas redes sociais Tirei um cochilo Tirei um cochilo Seu burguês safado Que tirou cochilo Dia de semana De tarde Ou pode ser um desempregado também, né? Enfim Eu trabalhei, né, mano? Por último Quais os planos da noite? Mano Tem gente que faz plano, mano Quem trabalha de manhã Trabalha de noite A gente chega em casa Querendo comer uma coisinha Tomar um banho E dormir, mano Tirando eu Que tenho que gravar Enfim Vamos lá Tirar um tempo pra mim Dormir cedo Fazer um exerc... Se bem que eu tô chegando em casa Ali, ó Quais os planos da noite? Eu tô chegando em casa Fazendo exercício E depois eu como uma coisa E gravo vídeo, né? Faço live Eu vou botar Fazer um exercício, mano Resultado Você tirou Mais irritante Do que pop-up Em um site de download Caraca, mano Mais irritante Do que um pop-up Em um site de download Cara, eu quero fazer de novo, mano Refazer com isso Vamos lá Bom dia, flor do dia Como você acordou? Cara, geralmente Vamos também Outra opção, né? Eu acordo com a bexiga Me estourando, mano Então vamos lá De vez em quando É um pãozinho na manteiga, né, mano? Pãozinho na manteiga Com queijinho O que você fez de manhã? Cara, às vezes Às vezes Eu acordo de manhã E vou estudando no trem Então vamos botar estudar, né, mano? De trabalhar Como foi no almoço? Comidinha da mãe, né, mano? Querendo, é marmita Mas é marmita da mãe Então vamos botar diferente já E é só a tarde Cara, a tarde Vamos botar Fiquei nas redes sociais Não, eu vou ter que botar Que eu trabalhei, né? Por último Quais os planos da noite? Tirar um tempo pra mim Eu acho que Conversar com a amiga Eu acho que tirar um tempo Pra mim, mano Porque gravar vídeo É tirar um tempo pra mim, né? Você tirou Mente Mente mais Do que quando a sua mãe Fala que te acha A pessoa mais linda do mundo Caralho, mano! Essa foi pesada, gente Mano Enfim Façam esse teste O nome do teste É super fácil De vocês lembrarem É Conte como foi o seu dia E te xingamos Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Curto, porém Muito bom Eu tenho que admitir, né, mano? O vídeo é bom Vocês têm que Vocês têm que comentar aqui, mano Que dizendo que o vídeo é bom Rafa, oh meu Deus Traga mais Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Então deixa muito like Se inscreve no canal A gente tá chegando aos 17 mil inscritos Essa ideia de vídeo Eu nem sei, mano Eu só botei Achei esse vídeo engraçado Eu resolvi gravar E ficou uma bosta, né? Vocês viram aí Talvez a edição tenha salvado um pouco Talvez Talvez não Talvez também Enfim Então era isso Deixa muito like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Arruba Rafa Nunes E é nóis Valeu Falou E fui